Oi, você de casa, tudo bem? Como é que passou o feriado prolongado? Estamos aí chegando, 5 de novembro, segunda-feira, comecinho de semana. Já começa a contagem regressiva também, né, Pedrão? Para final do ano e começa também a sua participação aqui no Falando Nisso, porque a gente sempre começa a semana falando sobre saúde. E por isso que a gente sempre convida você para participar do nosso programa, não só assistindo, mas tirando as suas dúvidas, ensinando a gente, porque através das suas dúvidas a gente aprende bastante também aqui no programa. Então está mais do que liberado o Ligband para você participar. Mas antes você sabe, né, que a gente tem aquela mensagem para começar a semana. A gente recebeu um e-mail até meio triste de uma pessoa, que ela ama um outro cara, etc e tal, e parece que o cara não quer assumir muito essa menina, essa pessoa. Aí a gente achou uma mensagem que eu acho que cabe direitinho para você, viu, minha linda? Que diz o seguinte, você não pode se doar pela metade, não pode ser meio amiga, não pode nem ser quase amor, ou é amor ou não é amor. Você pode ser na vida dessa pessoa que você quer tudo ou nada. Nosso toque é para você não suportar meio termos, não. Você pode até ser meio bobinha, mas não pode ser burra. Você pode até ser ingênua, mas não pode ser santa. Seja uma pessoa que você ri, alegre, mas se você tiver que chorar, chora também. Agora assume de verdade aquilo que você quer para a sua vida. Se essa pessoa não quer ficar com você por inteira, não vale a pena ser migalha. Ou será que vale? Isso é do seu coração, tá? Bom, Luquinha, como é que a gente vai falar e o que a gente vai falar hoje sobre a saúde? E aí, Sol, boa tarde. Hoje a gente vai conversar sobre os problemas de visão. O que é miopia? Miopia é uma perca de visão no... Como é que fala? Miopia é quando tem dificuldade de enxergar de perto. Esqueci o nome. Eu acho que a pessoa sofre da vista, né? E a hipermetropia? Já é uma perca mais avançada da visão. Hipermetropia, não sei. Não sei. E o que é astigmatismo? Também não sei. Não sei se dizer não. A astigmatismo, a nossa visão, ela tem um eixo. E no astigmatismo, esse eixo não fica centralizado. Ele fica desfocado. Será que é isso mesmo? A gente vai ver com a Solange. É com você, Sol. E é ruim quando a coisa começa a ficar fora de foco, né, minha linda? A gente vai conferir tudinho sobre saúde e da sua visão, porque chegou o dia de saúde. Vocês viram que lindos os olhos azuis do Lucas, né? Mas será? Tem uns mitos e verdades. Será que as pessoas com o olho claro, elas sofrem mais problemas do que as pessoas com os olhos escuros? Quando a gente começa a não enxergar, será que é questão só da idade ou não? É tanta coisa. A gente pode tirar o óculos de vez? Quem está aqui com a gente é o doutor Adriano Biondi, oftalmologista. Obrigada, viu, Dri, por estar aqui mais uma vez com a gente aqui no programa, tirando as dúvidas sobre visão pessoal. E eu não vou fazer a primeira pergunta, que já tem gente em casa. Vamos lá? Vamos lá. Alô, boa tarde. É, boa tarde. Tudo bem, Sol? Tudo. Você quer dar seu nome? É, meu nome é Fabiano de Jacreí. Oi, obrigada pela sua participação. Parabéns pelo programa, Sol. Obrigada, lindo. É minha segunda participação, eu fico feliz. Obrigada, obrigada. A gente fica feliz de ter vocês também, viu? Certo, a minha pergunta para o doutor seria a seguinte. Eu tenho dificuldade de enxergar de longe, mas de perto eu enxergo com facilidade. É considerado um problema de visão, sim ou não? Quantos anos você tem, meu querido? Eu tenho 25. Já usou óculos? Não. Nunca, né? O problema de longe, pode ser de não enxergar de longe. Pode ser o quê, doutor? Então, esse é o problema mais frequente que existe, né? Ah, é? É. O mais frequente. Provavelmente você tem miopia, né? A miopia, justamente, ela se manifesta com uma dificuldade de enxergar de longe e uma facilidade para enxergar de perto. Então, ao contrário da hipermetropia, que dificulta mais a visão de perto e também de longe, mas mais de perto, a miopia, o míope, ele enxerga tanto mais embaçado para longe quanto maior o grau. Então, é. Então, o meu pé, por exemplo, de um grau, enxerga bem, mas não enxerga bem uma placa longe. Não tá dirigindo, à noite ele não vai enxergar bem. Um meu pé de 5 graus, ele já não enxerga a televisão dentro da sala da casa dele. São os graus. São os graus, a intensidade do grau. Isso pode aumentar, por exemplo? Ele disse que não enxerga. Se ele não for procurar uma ajuda médica, pode aumentar? Provavelmente na idade dele, não, porque a miopia acompanha o crescimento ocular. E isso ocorre em uma velocidade maior até os 22, 23 anos, depois tende a se estabilizar. E esse é um dos motivos pelo qual, quando a pessoa quer tratar a miopia com laser e ficar livre de óculos, por exemplo, a gente pede para esperar uma idade mínima para que o laser tenha que ser feito depois, de uma estabilidade. Então ele é míope? Ele provavelmente é míope. Então aí pode procurar ajuda, sim, meu lindo. Quem sabe, de repente, com o tratamento de laser, você nem precisa usar óculos, né? Temos mais uma participação. Muito boa tarde. Boa tarde, Solange. Quem fala com a gente? Letícia. Tudo bom, Lê? Tudo bem, graças a Deus. Diga lá, minha linda. É, queria fazer uma pergunta. Eu já uso óculos, o bifocal. Sim. E eu tenho muito lacrimejamento e eu tenho uma tensão, assim, na vista e às vezes eu tenho tontura. Queria saber o que pode ser isso. Tensão na vista? É, fica, assim, o sol me incomoda, a claridade me incomoda. Entendi. O que pode ser, doutor? Olha, é muito comum também, né, o que a Letícia tem. E as causas principais, eu diria que são duas. A primeira é o grau, o próprio grau. Ela usa um bifocal, então ela deve ter grau para longe, deve ter um grau maior para perto, para enxergar de perto. Às vezes, passa o tempo e esse grau de perto muda e o óculos fica defasado, não consegue dar conta daquela necessidade para perto. E o olho tem um mecanismo natural de compensação, que é um músculo que tem dentro do olho, chama músculo ciliar, que ele trabalha o tempo todo para fazer a gente chegar para perto. E às vezes ele fica muito cansado, porque é muita exigência o dia inteiro, né? E aí dá lacrimejamento, dá olho vermelho, embaçamento, às vezes dor de cabeça também. E se estiver acompanhando com sensação de prurido, coceira, sensação de harinha no olho, pode ser um pouco de ressecamento nos olhos também, que causa esse tipo de sintoma. E tem tratamento? Tem, ambos têm tratamento. Então tá, minha linda, procura um profissional da área para você ver o que pode estar acontecendo aí, tá bom? Bom, o doutor Adriano continua aqui com a gente, está cheio de gente querendo saber aí sobre visão, probleminhas de visão. Fica aí, que agora a gente vai conferir as notícias da redação. E a nossa região viu uma tragédia, né? Nesse sábado, nesse último sábado, no comecinho da noite. Deve ser enterrada agora à tarde a terceira vítima do acidente com bondinho de turismo de Campos do Jordão. Grávida de sete meses, Adriana Araújo não resistiu aos ferimentos. Outras duas mulheres morreram e ontem foi dia de ver de perto a tragédia. No dia seguinte ao acidente, foi possível ver o trem que bateu em um barranco depois de sair dos trilhos. Militares do Batalhão de Engenharia de Pindamonhangaba fizeram o reconhecimento do local. Na manhã deste domingo, o corpo da guia turística Sônia Maria de Oliveira, de 47 anos, foi velado em Pindamonhangaba. Abalado, o único filho da vítima de 17 anos não quis ver o caixão com o corpo da mãe. Ele está tentando ser forte, mas está muito abalado. A Sônia era muito alegre, vaidosa, sempre arrumada, muito falante. Já o corpo de Marli Guido Pereira, de 65 anos, foi cremado em São Paulo. A idosa era de São José dos Campos. A terceira morte foi confirmada na manhã deste domingo. Adriana Carvalho Araújo, de 39 anos, estava grávida de sete meses. Ela e o bebê não resistiram. O acidente foi por volta de seis e meia da tarde deste sábado. Um grupo de 43 turistas fazia o passeio no trem que liga Campos do Jordão a Pindamonhangaba. No trecho de Santo Antônio do Pinhal, o bondinho descarrilou e bateu no barranco. Equipes de resgate do corpo de bombeiros, policiais militares e até voluntários fizeram um mutirão para socorrer as vítimas. Esse passageiro, que sofreu ferimentos leves, disse que o trem perdeu o freio. Nós estávamos todo mundo tranquilo dentro do trem. De repente, ele aumentou bastante a velocidade. O pessoal começou a achar que o piloto estava brincando. E o condutor, de repente, deu o sinal para o pessoal não fazer barulho. E foi questão de segundo, o trem já descarrilhou. O freio de emergência não funcionou e o freio do trem também não funcionou. Em novembro de 2011, o governador Geraldo Alckmin anunciou o investimento de mais de 4 milhões de reais na infraestrutura da ferrovia. Mas os recursos começaram a ser aplicados somente em setembro deste ano. Segundo a empresa que administra a estrada de ferro, o vagão passou por uma reforma completa em julho, mas não é possível dizer quando esse trecho da ferrovia recebeu manutenção. Uma sindicância foi aberta para averiguar as causas do acidente. Tem 30 dias para levantar todas as informações técnicas, operacionais sobre a viagem, sobre o veículo, sobre a via permanente. A sindicância é composta por técnicos, por especialistas aqui da ferrovia. Nós tivemos também a atenção de chamar para compor essa comissão também técnicos da CPTM de São Paulo. Pois é, a tragédia só não foi maior, graças ao bom Deus, não foi maior, apesar das vítimas que perderam vidas, porque o trecho não era da ribanceira, que se o trem, se esse bondinho está um pouco mais para frente da serra, com certeza quase todas as pessoas do trem teriam morrido. E o marido de Adriana Araújo, que estava grávida de sete meses, também estava no trem, continua internado na Santa Casa de Pindamonhangaba, mas não corre risco de vida. Ele não vai poder acompanhar o enterro da mulher hoje à tarde em São Paulo. E começa hoje o julgamento da advogada Carla Cepolina. Ela é acusada de ter matado o coronel Biratang Marans, policial que comandou a invasão do Carandiru. O crime aconteceu há seis anos. Veja. A advogada Carla Cepolina é a única acusada pelo assassinato do homem que esteve à frente do chamado Massacre do Carandiru. O coronel aposentado da PM e deputado estadual, o Biratang Marans, de 63 anos. Ele havia comandado a tropa que invadiu o presídio em 1992, quando 111 presos foram assassinados. 14 anos depois, o coronel Biratang foi encontrado morto com um tiro na barriga no apartamento onde morava na zona sul de São Paulo. Carla, de 40 anos, era namorada de Biratang na época e foi presa acusada de assassinato. Segundo a acusação, ela teria usado a arma da própria vítima para cometer o crime após uma discussão. O que desencadeou o crime foi uma crise de ciúmes da acusada, se passando pelo coronel Biratang, mandar um torpedo para um suposto novo afer que ele estava tendo. E isso desencadeou a briga e depois da briga o disparo. A mãe dela, Liliana Prinzivali, que trabalha com a defesa, nega o crime. A linha da defesa é simplesmente, não existe nenhuma prova contra a Carla, tudo aquilo que o promotor falou na entrevista, na coletiva que lhe deu, foi tudo invenção dele. Carla vai a júri popular no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Segundo a promotoria, se for condenada, ela poderá pegar de 12 a 30 anos de prisão. O julgamento deve durar cinco dias e mesmo se ela for condenada, o juiz poderá permitir que a acusada recorra em liberdade. É só no Brasil que acontecem essas coisas, né? Benefício e recorrer em liberdade. Mas vamos ver o que vai dar esse julgamento. Bom, daqui a pouquinho a gente está de volta. A doutora Adriana Biondi, oftalmologista, está aqui no estúdio batendo um papo com a gente sobre problemas de visão. Vamos mandar um beijo agora, Pedrão. Eu me chamo Márcia, moro no Campos Alemães. Quero mandar um abraço para Solange Moraes e parabenizar pelo programa maravilhoso. Eu me chamo Márcia. Obrigado.